Música Vou dar-te de madrugada Meu corpo de mão beijada Quero-me sentir perdida Despida de preconceito Com tensões quase desfeitos Sentir o pulsar da vida Despida de preconceito Com tensões quase desfeitos Sentir o pulsar da vida Quero em teu corpo A esquecer Da loucura e o prazer Das horas que vão passando E depois do amor consumado Nasce um silêncio sagrado E depois do amor consumado Nasce um silêncio sagrado Lá fora correm os ventos Liberto de mandamento Vá morcer fora da lei Eu vivo sonhando acordada Por essa tanta de nada Constantemente sonhei Eu vivo sonhando acordada Por essa tal madrugada Constantemente sonhei Alright Um abraço Obrigado.